Fala galera, tudo bem? Profilari aqui e no programa de hoje ensinarei vocês a dançar reggaeton, hein? É uma música bem lenta e bem legal do Maluma. Vamos lá? Fica comigo até o final desse vídeo, hein? Então vamos lá. No início da música eu começo fazendo um movimento bem devagar que é explicando o que vai ser nos próximos passos. Então no início eu vou fazer apenas duas vezes, ó. Pisa frente, pisa frente. Aí eu vou subir calcanhar, ó. Calcanhar, calcanhar. De novo. Pisa frente, pisa frente. Porém agora não vai fazer calcanhar, vai fazer femoral. Direita, femoral, femoral. De novo. Um e dois. Calcanhar, calcanhar, calcanhar. De novo. Um e dois. Femoral, femoral, femoral. Aí sim, agora a gente vai acelerar o movimento. Porém a gente vai fazer quatro vezes pisando na frente, ó. Um, dois, três, quatro. Calcanhar sobe duas vezes. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Femoral. Um, dois, três, quatro. Essa é a primeira parte da música. Respirar. Segunda parte. O que é a segunda parte? É aqui, tá. Segunda parte da música. A gente vai se deslocar para a direita. Puxa, ó. Um, dois. Esquerda, pisa frente. Um e dois. Esquerda, puxa. Um, dois. Pisa frente. E volta. De novo. Um, dois. Pisa, pisa. Um, dois. Pisa, pisa. Isso a gente realiza duas vezes. Direita e esquerda. Acabou a esquerda aqui, ó. Pisou, pisou. A gente faz. Abre, abre. Mãozinha do lado do corpo. Do lado do corpo. E a gente quebra para a direita. Um, dois, três, quatro. E vamos realizar novamente. Puxa. Esquerda. Pisa, pisa. Direita. Pisa, pisa. Abre, abre. Embaixo, embaixo. Quebra. Um, dois, três, quatro. Aí vem o refrão da música. Que aí a gente vai pisar, ó. Um, dois, três, quatro. Só que nesses quatro tempos a gente vai acrescentar a mão, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Porque na música fala no. No de não. Então, no, no, na, 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 na. Sou uma boa cantora, né? Tudo bem. Refrão de novo? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ai, fácil, né? Cansa, né? Vocês estão cansando comigo? Porque eu estou cansando aqui. Ó, então corre lá na descrição pra conferir o vídeo completo, hein? Um beijo e vem dançar comigo. E aí, pessoal? Gostou desse vídeo simples e fácil? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, hein? E não esquece de ativar o sininho de notificação. E se você quer assistir esse vídeo completo, entra aqui na descrição, aqui embaixo. Vai estar o link do vídeo completo de Eu Dançando a Música. Então clica e vai direto pra lá dançar junto comigo, hein? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!